Seja bem-vindo, aqui é Milton Viterbo, e hoje vou compartilhar um conteúdo maravilhoso, baseado nos estudos do Dr. Joseph Morf, autor do livro O Poder do Subconsciente. Hoje, recomendo fortemente que leia este livro. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o poder oculto de seu subconsciente. O que você grava na mente subconsciente está programado para se tornar realidade física. O pensamento dá a ordem e o subconsciente cumpre. Por isso, você é o resultado dos seus pensamentos. Seu pensamento é sua verdadeira oração. Todo pensamento que o subconsciente aceita como verdadeiro, ele move céus e terra para realizá-lo. Você mesmo já teve sonhos em outros tempos que lhe pareciam inatingíveis, mas hoje eles são realidade na sua vida. Para realizar um sonho, você deve criar forte convicção e não apenas alguma esperança. Se você tem convicção, sua ideia surgirá a cada instante, eletromagnetizada e essa força emocional sensibilizará o subconsciente, fazendo-o agir na concretização desse desejo. O sucesso chega para aqueles que têm certeza do sucesso e, consequentemente, caminham na direção dele. Nunca diga que algo é impossível. Todo desejo reforçado pela fé torna-se realidade física. A vida é uma festa e está aí de braços abertos para acolher-nos carinhosamente e nos oferecer todas as dádivas. Isso é viver no mundo dos sonhos, pois quem vive sabe que todo sonho se torna realidade. Todo sonho já é uma realidade mental que caminha a passos largos para a realidade física, mas é preciso sonhar e usar os meios certos para atingir esse objetivo. É preciso querer uma coisa com o coração e sintonizar a mente na mesma frequência do coração. Se você é uma pessoa honesta, leal e de bom caráter, mergulhe na abundância divina que jorra para você como uma chuva torrencial. As riquezas do universo não são limitadas no sentido pregado pelos economistas. As riquezas, no sentido metafísico, são inesgotáveis e todos podem extraí-las para seu benefício e para benefício da humanidade. Quanto mais você acredita nas riquezas infindáveis do universo, mais riquezas atrairá para si. Quanto mais você acredita que as riquezas da Terra estão à sua disposição, mais rapidamente elas chegarão até você. Se existem ricos ao seu redor e você é pobre, isto é a prova mais cabal de que você pode ser rico como eles, e até muito mais se assim o desejar. Você está pensando certo quando imagina, e a força do subconsciente está na sua imaginação, a riqueza fluindo aos borbotões para você, circulando por você e seguindo adiante. Você é o universo, e ao mesmo tempo é parte do universo. Receba os bens, use-os à vontade, transforme-os e devolva-os à livre circulação novamente. Você nasceu para viver na abundância, esta é a sua única verdade, o resto é ilusão. E não é certo que só poderá progredir dando murro e trabalhando como um mouro. Utilize seu talento, sua simpatia, sua personalidade marcante e faça a riqueza fluir naturalmente para você. Aproprie-se dela porque ela lhe pertence. Deseje o que é bom e este bem será seu. O homem é aquilo que pensa o dia inteiro, porque é o fervor com que pensa que faz com que o desejo torne-se realidade física. Diga muitas vezes ao dia, até impressionar vivamente seu subconsciente. As riquezas de Deus estão jorrando vivamente para mim e todas as minhas contas são pagas devidamente e sempre serão pagas. Ainda me sobre a abundância infinita, sou imensamente grato ao poder supremo por fazer com que o dinheiro sempre apareça para pagá-las e tomo o dinheiro necessário no meu banco divino. A cada pedido, o poder supremo sempre me atenderá porque essa é uma lei que nunca falha. Todo pedido já vem junto com o provimento. É a lei da opulência. Como é o pensamento que aciona o poder do subconsciente? Na verdade, pensar é poder. Acredite que você e Deus formam uma só unidade, todopoderosa, e por isso você irradia paz para todas as pessoas. Não deve existir lugar para tristeza, mágoas, ressentimentos, solidão e nervosismo. Esse enlace com a força divina nos fortalece para enfrentar a vida. Isso é mudar o padrão do pensamento e, consequentemente, mudar os rumos da própria vida. Algumas palavras que irradiam energia poderosa, amor, fé, sucesso, riqueza, paz, alegria, saúde, harmonia, vencer, eu posso, Deus, força, etc. A repetição de uma palavra tem força. Note como são utilizadas pelos meios de comunicação. Uma curta frase repetida muitas vezes como numa canção de acalanto tem poder. Veja a oração. Neste caso, você está usando conjugadamente duas forças poderosas. A força energética do pensamento, que tem a carga significativa da palavra, e a força da repetição. Acredite na força de suas palavras. Faça jorrar o conteúdo de cada palavra como uma torrente irresistível e verdadeiros milagres acontecerão. Durante toda a história da humanidade, a fé tem sido o grande suporte do homem. Todos os grandes líderes da Bíblia extraíram sua força da fé. Só existe uma forma de acionar o poder infinito que é através da fé. Não a fé no sentido de um sentimento vago, indefinido, esperança imprecisa, mas fé no sentido de certeza de que seu pensamento é verdadeiro. Acreditar, portanto, é aceitar definitivamente uma coisa como verdadeira. A mente tem suas leis e seus princípios que nunca falham quando usados corretamente. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Isto quer dizer que tudo o que você pensa, deseja e acredita que vai acontecer, acontece obrigatoriamente. Peça e receberá. É um princípio simples, mas verdadeiro, porque todo pedido já traz subjacente o recebimento. Quando se pede, automaticamente já se está sendo atendido, assim como quando se bebe água, já está se matando a sede. O pedido existe para ser atendido. Entretanto, para ter seu pedido atendido, deve-se seguir o princípio básico da fé. Acredite que o seu pensamento é verdadeiro, ou seja, que o seu pedido já está sendo atendido só pelo fato de ter sido formulado. Permitir a dúvida, não acreditando que vai ser atendido, é mandar duas ordens opostas e conflitantes ao seu subconsciente. E como seu subconsciente é o seu subordinado todo-poderoso, que não discute ordens, que não raciocina nem seleciona, vai ficar sem condições de realizar seu pedido. Mandar duas ordens opostas ao subconsciente é o mesmo que não desejar ser atendido. É por esse motivo que muitos pedidos e orações não são atendidos. Agora vou compartilhar três histórias reais do uso do poder do subconsciente, retiradas do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murph. Um homem de negócios, de Beverly Hills, disse-me em sua loja. Meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu, apenas a três quarteirões de distância. Está prosperando bastante e praticamente nadando em dinheiro. Recentemente, admitiu mais dois empregados. Eu, entretanto, mal consigo ganhar para as despesas. Nada existe quanto à localização da loja ou à mercadoria. A causa devo ser eu mesmo. Observei-lhe que o fato de ficar rico e de progredir na vida não se resumia a um certo negócio ou localização. Primeira etapa Nunca faça uma afirmação negativa sobre o seu estado financeiro, tal como Não posso pagar o aluguel. Não consigo ganhar para as despesas. Os negócios vão muito mal. Não posso pagar minhas contas, etc. Ao lhe ocorrer um pensamento negativo, substitua-o pela afirmação Tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Pode ser necessário ter de repeti-la cinquenta vezes por hora, mas persista que o pensamento negativo deixará de o preocupar. Segunda etapa O deserto e a terra sedenta se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Isaías 35, versículo 1 Recentemente disse-me ele Minha mente era um ermo e um deserto. Nada havia ali a não ser as sementes da ignorância, do medo e da autodepreciação, além de um sentimento de inutilidade. Atualmente estou no caminho da vitória, da realização e da prosperidade. História 2 Um farmacêutico de Londres que assistiu as minhas preleções alguns anos atrás, disse-me que havia começado a vida praticamente do nada, para abrir sua farmácia, tomar dinheiro emprestado do sogro, que constantemente exigia o pagamento da dívida. As contas estavam por pagar e ele se encontrava em situação desesperada. Entretanto, em uma de minhas preleções em Carston Hall, em Londres, alguns anos antes, ouviram-me dizer o seguinte Sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido importância igual. Após raciocinar um pouco sobre essa filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente, e como a mente se fixa em tudo o que aumenta e multiplica extraordinariamente, seu negócio passou a melhorar. Três médicos da vizinhança começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia. Fico feliz em dizer que atualmente aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de três farmácias muito bem sucedidas na cidade de Londres. A imagem mental do recebimento paulatino da importância da conta se fixou em seu subconsciente e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei essa fórmula mágica a muitos homens de negócios e, em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. História 3 Certa vez, entrevistei um jovem executivo que me disse o seguinte Trabalho duramente, fico longas horas na companhia e todas as noites faço esta oração. Deus me está ajudando a prosperar de todas as formas. Estou pronto para aceitar tudo o que de bom me está reservado. Não obstante, nada consegui até agora e faz cinco anos que não tenho um aumento de salário ou uma promoção. Admitiu, entretanto, aquele jovem que sentia ciúmes e inveja do sucesso e das promoções de seus antigos companheiros de colégio, que também trabalhavam na organização. Todos haviam obtido êxito e até mesmo o tinham ultrapassado. Os pensamentos negativos que dedicavam a seus amigos e a condenação do seu sucesso, das suas promoções e da sua riqueza, eram as causas que impediam que alcançasse a riqueza e a prosperidade. Pois estava, assim, condenando também as coisas pelas quais rezavam. Ele estava, na verdade, injuriando e magoando a si próprio, pois era o seu estado mental negativo que produzia tais pensamentos e sentimentos. Sua oração era, na realidade, contraditória. Por outro lado, dizia, Deus me está ajudando a prosperar e, por outro, manifestava silenciosamente, ou em voz alta, o seu ressentimento contra as promoções e os aumentos de salários de seus companheiros. Esse jovem executivo começou a compreender que sua mente era um elemento criador e que os pensamentos que dedicamos a outras pessoas refletem sobre nós mesmos. Decidiu, em consequência, mudar sua atitude mental e, muito especialmente, desejar sempre a seus companheiros saúde, felicidade e paz, assim como também todas as benesses da vida. Adquiriu, enfim, o hábito de se regozijar com a prosperidade, promoção e sucesso que alcançavam e, com a manutenção dessa atitude, tudo aquilo veio igualmente a beneficiá-lo. Sua mudança de atitude mudou tudo em sua vida. A forma mais simples de influenciar a mente subconsciente, a técnica do relaxamento ou técnica do sono. A hora mais indicada para aprender e exercitar o relaxamento profundo são os minutos antes de você adormecer. Quando você começa a ficar com sono, aquele período crepuscular entre estar totalmente acordado e totalmente dormindo, suas ondas cerebrais mudam para ficar na faixa de 4 a 7 ciclos por segundo, ou seja, nível teta. Antes, entretanto, de você atingir esse estado, sua mente opera nível alfa por alguns minutos. E que, segundo o Dr. Terry Wheeler Webb, é a faixa apropriada para que sejam atingidos os níveis mais profundos da mente, ou seja, a mente subconsciente. É nos estados alfa e teta que as grandes proezas da super-memória, juntamente com os poderes de concentração e criatividade, são atingidos. Nesse momento, a pessoa ainda tem pleno domínio sobre a consciência, ao mesmo tempo em que, lentamente, suas ondas mentais baixam de nível, situando-se em torno de 8 a 10 ciclos por segundo. Mesmo sem esse relaxamento, em poucos minutos o consciente abre espaço, a hegemonia mental do subconsciente, e a pessoa dorme. O relaxamento programado, entretanto, abre passagem para o subconsciente, antes mesmo que a pessoa durma. Isto é importante, porque durante o sono, ninguém pode dar ordens a si mesmo. Desde que você realmente queira conquistar alguma coisa em sua vida, ou queira curar-se de algum mal, dê esta ordem ao subconsciente e você obterá tal resultado. Não há nada de sobrenatural nisso, porque somos filhos de Deus, e esta é a porta que abre os portais celestiais para que o impossível se converta a impossível. Nossa mente e nosso corpo reagem exatamente como aprendemos a reagir. Se temos medo de barata, vamos reagir negativamente só em pensar numa barata, não é mesmo? Se acreditamos que somos inteligentes, então somos inteligentes. Se acreditarmos que é fácil, será fácil. Se pensarmos que é difícil, será difícil. Tudo muito óbvio. Nós é que, infelizmente, não percebemos este efeito tão simples dos nossos pensamentos. A pessoa que roe unhas, por exemplo, apenas reproduz uma aprendizagem negativa. Ela aprendeu que, em certas situações, deve pôr a mão na boca e roer unhas. Se ela aprender que, naquelas mesmas situações, a mão deve mudar de direção e não ir à boca, ela deixará de roer unhas. A ação da sugestão no subconsciente, contudo, não se limita aos exemplos aqui citados. Você pode fazer qualquer sugestão. E como usar a técnica do sono para plantar uma ideia no subconsciente? Eu escrevi um artigo em meu blog, explicando como realizar a técnica do sono. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo e acesse o conteúdo para aprender a colocar qualquer ideia na mente subconsciente. O próximo dia, por fim, tchau. O próximo vídeo, tchau. Legenda Adriana Zanotto